O negócio tinha a água da carne, não deixou, misturou com a vodka, deu xabu. Amor, vai dar a cerveja ali pra mim, falou. Vocês tem uma mulher dessa? Pra vocês tem uma mulher dessa. Tá aí embaixo. Bonita, inteligente, ainda pega a cerveja. Ah, vai não, olha lá. Ah, olha, olha. Ela ainda fica vendo promoção pra mim. Né, amor? Vocês tem uma mulher dessa? Não tem, ó. Né, amor? Ainda vai ver se tem promoção, ó, moleca treinada. Ah, olha lá, amor. Eu valho muito a pena, né? Falou? O que você tá dando pra colocar no copo? Não, eu tô mais na latinha, estragando. Ah, jogando cerveja fora, tá capô. Aí, ó, não pode elogiar não, aí, ó. Você elogia a mulher, ela leva sua cerveja lá fora. Ô, desgrama. Agora eu tô mais na latinha. Vocês já viram colocar no copo? Só de garrafa. Sorry. É, estragando minha cerveja. Enfim, vamos voltar pra cá, que tá melhor. Acho que eu tô. Eu vou. Vai, bebê? Deixa eu ver. Deixa esse cabelo. Nossa, como ela bebeu. Nossa senhora. Vocês viram como ela bebeu de novo, aí, amor? Bebe aí. Bebe aí de novo. Aí. Agora você vê. Nossa, que galada. Né, então? Eu falei pra esse que bebe. Agora eu vou montar os pratinhos aqui. Ah, tem um suco de tamarindo. Comprar copinho de tamarindo ali, o negócio vai dar bom aqui hoje. Hoje tem nananã. Estou falando off, né? Será que tem mais nananã? Ah, então. Tá? Tchau, tchau.